E nós vamos seguir falando um pouco mais sobre essa nova cepa do coronavírus detectada na África do Sul. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o médico Paulo Porto de Mello. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença, uma boa noite. Imagina, é um prazer, Vitor. Boa noite. Doutor, qual o nível de risco que oferece essa nova cepa? Será que tudo aquilo que a gente viu no começo da pandemia pode se repetir agora? Olha, Vitor, eu acredito que não, tá? Apesar de ser uma cepa que gera bastante preocupação pelas características dela, hoje o mundo já não é mais o que era dois anos atrás. Então a nossa capacidade de reação a um evento pandêmico, ela é muito mais azeitada, digamos assim, do que era dois anos atrás. Haja vista a notícia que vocês acabaram de dar aqui, que o governo já teve ações, já fez reuniões, já está planejando medidas, pensando de que forma vai mitigar a chegada dessa cepa aqui ao Brasil. Ana. Doutor Paulo, parece que o novo pânico vai ser instalado com essa nova cepa, né? No ano passado, o que os governantes mais gostaram de fazer, os draconianos, é o lockdown. Tranca tudo, vamos achatar a curva. O que o senhor pensa sobre lockdowns para essa cepa? Se funciona, se funcionaria mais uma série aí de lockdowns pelo mundo? Não, não, eu acho que não funciona, eu sempre defendi isso, isso é público e notório. Eu acho que da forma como foi feito, é uma forma que você cria bolsões de pessoas suscetíveis, esconde todo mundo e aí deixa as pessoas escondidas. Mas um dia ou outro essas pessoas vão sair, o vírus vai continuar circulando, elas vão continuar sendo acometidas. Então, a premissa que o lockdown foi vendido aqui no Brasil é que ele serviria para os serviços de saúde se prepararem para receber um número maior de doentes, não é? Bem, nós já tivemos dois anos aí de preparação, então essa desculpa não cola mais. Doutor, eu vi uma versão muito interessante de que o Brasil tem um grau de imunização muito maior, não só pela vacinação, que aqui já está bem adiantada, e eu recebi uma informação agora há pouco de que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai fazer um esforço muito forte a partir de segunda-feira para acelerar a vacinação, não é? Essa dose de reforço e complementar para quem ainda não se vacinou. Queria saber se é real que o Brasil tem um grau de imunização maior pelo número de casos, ou como a pandemia rolou aqui no Brasil. É real essa tese? Zé, é muito pertinente a sua pergunta, é totalmente real. O Brasil é um dos países que mais vacinou no mundo, se a gente colocar em termos relativos, né? Superamos, inclusive, os Estados Unidos da América, que são fabricantes de várias das vacinas que são usadas hoje mundialmente. E, além disso, nós tivemos a ocorrência da famosa cepa P1, que foi aquela que pegou Manaus no começo do ano, que realmente ela judiou do Brasil, não é? E foi considerada, até pelo menos o surgimento dessa última cepa, porque a gente não sabe qual comportamento que ela vai ter, mas a cepa P1 foi considerada a cepa mais agressiva. Não a mais transmissível, mas a cepa com a maior letalidade, com maior dificuldade para que os pacientes fossem tratados. Então, passamos por isso, e isso gerou uma certa habilidade do brasileiro que foi exposto a isso, em driblar, para usar a linguagem do futebol, outras cepas. Haja vista o exemplo da Delta, que causou muita preocupação e muitos danos em outros países, e aqui, apesar de ter muitos contaminados, não teve uma letalidade tão alta. Pergunta agora da Cristina Gremel. Então, eu queria só seguir nessa linha aí mesmo de raciocínio, falar uma expressão aqui polêmica, que é a imunidade de rebanho, que foi muito combatida na CPI, as pessoas não conseguiram entender o que é a imunidade de rebanho, mas o fato de o Brasil ter sido acometido por uma variante, que era muito agressiva, como o senhor mesmo disse, pode nos ter feito, de alguma forma, um povo um pouco mais prevenido, digamos assim, para outras cepas, outras variantes que, eventualmente, sejam mais fracas? É, Cris, ainda é tudo muito novo, né? Apesar de termos aí dois anos de pandemia, a gente já está nos primórdios, na infância do conhecimento sobre o coronavírus, e a cada dia saem vários artigos diferentes, mas esta tua linha de raciocínio é a linha que mais faz sentido, é a linha que os pesquisadores, não apenas do Brasil, mas de fora, mais concordam, se é que é possível ter concordância no meio dessa guerra toda, né? Mas eu acho que as pessoas têm que pensar que agora é o momento de fazer ponte, né? E não de construir muro. Todo mundo está querendo sair dessa pandemia. E esse tipo de raciocínio de que cepas mais agressivas te tornam um pouco mais resistente às cepas menos agressivas, que ainda que você contraia, você não vai ter uma repercussão tão grave, é um raciocínio que se aplica a outras doenças que acometem o ser humano, a outras doenças infecciosas. Então, por que só seria diferente com o coronavírus? Não tem sentido. Então, concordo com o seu raciocínio. Doutor, e uma das discussões no momento, nesse estágio atual da pandemia, em relação ao uso de máscaras, né? Já temos várias cidades do país liberando o uso das máscaras, pelo menos nos locais abertos, aqui em São Paulo mesmo, isso foi anunciado essa semana. A partir de dezembro, elas deixam de ser obrigatórias ao ar livre. Qual a posição do senhor em relação a isso? É o momento dessa liberação? E algo pode mudar caso chegue ao Brasil essa nova cepa? Vitor, o que eu acho em relação às máscaras, eu continuo defendendo o que eu defendo historicamente. Elas são úteis para a prevenção de qualquer doença infecciosa transmissível. Desde que você esteja em ambientes confinados, com pouca ventilação, que você se expõe há bastante tempo dentro daquele ambiente. Não existe essa super, hiper, ultra capacidade do vírus. O vírus é uma molécula com menos de um micron de tamanho. Então, se você entrar alguém aqui agora, que estamos todos sem máscara, e a gente espirrar, não é só porque a pessoa entrou aqui sem máscara que ela automaticamente vai ser infectada. Então, é necessário um tempo de exposição mínima. A OMS fala em pelo menos 15 minutos, convivendo a menos de 2 metros de alguém, etc. Então, isso é um pressuposto que vale para todas as doenças infecciosas. Há muito tempo eu defendo que em locais abertos e ventilados, como por exemplo, parques, na rua, não faz sentido usar máscara. Porque para que você fosse realmente acometido e infectado, você precisaria vir correndo aqui na direção da Avenida Paulista, uma pessoa vir correndo no sentido contrário, espirrar na sua cara e você inalar aquele aerossol. Isso é um negócio irreal. Até porque as pessoas veem, quando tem alguém vindo correndo no sentido contrário, você dá uma certa distância. Então, isso é um dos fatores. Segundo fator, já está comprovado que a radiação ultravioleta é inativa ao vírus. Tanto é que se vendem soluções para esterilizar óculos, telefone, existem robôs que esterilizam ambientes públicos, como shopping centers, supermercados, baseados na emissão de ultravioleta. Ora, o que o espaço aberto tem em abundância? Radiação ultravioleta. Radiação do sol. Então, não tem cabimento. Então, eu acho que, apesar do surgimento dessa nova variante, acho que ok realmente liberar máscaras em ambientes abertos, ventilados. Isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Ana. Doutor Paulo, o senhor é um grande estudioso dos sequenciamentos genéticos de todas essas cepas. O que nós já sabemos dessa nova cepa? E olhando para frente aqui no Brasil, o carnaval, por exemplo, já está aí batendo a nossa porta. O que nós sabemos desse sequenciamento genético e o que dizer sobre o carnaval? Olha, Ana, em que pese ainda termos informações aí preliminares, porque isso ganhou aí as notícias hoje, né, basicamente com mais força, a gente sabe que essa variante, a Ômicron, como está sendo chamada pela OMS, é a variante que tem o maior número de mutações. E ela incorpora algumas mutações de outras cepas, como por exemplo da P1, que foi a cepa que foi mais agressiva aqui no Brasil. Além disso, quais são as mutações que mais caracterizam essa nova cepa? Primeiro, são mutações que levam ela a ter uma afinidade maior pelos receptores de ACE2, que são aqueles que podem, quando hiperestimulados, causar a famosa tempestade de citocinas, né, que todo mundo já domina isso aí. Segundo, elas atuam muito em um sítio específico da proteína do vírus, que se chama sítio de clivagem de furina. Então, o coronavírus, ele vem meio que envelopado, e a furina é uma enzima que ela abre esse envelope para que o coronavírus, ele faça a ancoragem dele na membrana celular e invada a membrana celular humana. Então, nesta nova cepa, esse sítio da furina, ele apresenta uma expressão ainda maior, o que nos faz suspeitar, por conta desse conjunto de características, que é uma cepa ainda mais transmissível. E isso parece estar corroborado por dados clínicos, porque nos países onde foi detectada essa variante, eram países que antes tinham predominância da cepa delta, e que hoje, mesmo com a cepa delta, já se tornou a cepa predominante. Ou seja, é mais transmissível do que a delta. Além disso, existem mutações nesse vírus que interferem com a expressão de uma molécula que o nosso organismo fabrica, que se chama interferon. Então, o interferon é a linha primária de defesa do organismo humano contra qualquer virose. Então, quando você interfere na síntese, na expressão de interferons, é como se você estivesse enfraquecendo a sua defesa para possibilitar que o vírus penetre com mais facilidade. Então, é um mecanismo para facilitar a vida do vírus. Então, este conjunto de mutações, ele realmente foi isso que fez essa variante ser detectada e classificada pelo OMS, não como uma variante de interesse, mas como uma variante de preocupação. E sobre o carnaval? Bom, quando a gente analisa esse conjunto de dados, e ainda mais, mesmo antes disso, a gente tem que analisar toda a doença infecciosa à luz da sazonalidade. Na Europa, a gente está vendo o que está acontecendo agora, porque o número de casos aumentando e tudo mais. Óbvio que o clima frio ajuda muito. E nós aqui estamos num calor e vamos enfrentar o verão. E aí, depois do carnaval, o que vai vir? Vai começar a esfriar. Aí a gente vai fazer um mega evento, onde você recebe milhares de pessoas, se não milhões, pessoas que vêm, em sua grande parte, da Europa, ou seja, que vão trazer vírus diferentes dos vírus que estão circulando aqui no nosso país. É um período onde as pessoas se beijam, se aglomeram, não usam máscara, bebem. Ou seja, é o cenário da tempestade perfeita. Então, eu, particularmente, a minha opinião é que é uma irresponsabilidade a gente, neste momento, utilizar a estrutura que a gente tem e permitir carnaval. Sabe, eu acho até um desrespeito com a população que perdeu tantas vidas. Aí, então, o doutor Paulo Porto de Mello, entrevista exclusiva aqui aos Pingos nos diz. Muito obrigado pela presença, doutor. Muito obrigado. Uma boa noite e até uma próxima. Muito obrigado, Ana.